Esse assunto a gente quer continuar repercutindo aqui no Balanço Geral, ao vivo, porque subiu para 10 os viveiros com indícios de contaminação com a bactéria cancro cítrico na lajinha. Cancro cítrico. Fantoni vai repercutir isso aqui? Por favor, Fantoni. Muito bem, Nicomedes. A informação que nós tínhamos do início da manhã é que mais 3 viveiros foram localizados com suspeita de contaminação pelo cancro cítrico. E ao final da manhã, mais um quarto viveiro foi identificado, então agora as amostras serão encaminhadas para análise no laboratório. E se ficar confirmada a contaminação pelo cancro cítrico, aí as mudas terão que ser eliminadas. E o detalhe, Nicomedes, eu estive conversando com o Jaeder Vieira, do IMA, e ele me explicava que ao verificar no viveiro a contaminação, a 150 metros para cada lado, todas as mudas de cítricos têm que ser eliminadas, ou enterradas, ou destruídas, queimadas. Então é um impacto muito forte na economia para os produtores. O detalhe que a gente precisa realçar aqui é que a população pode comprar a laranja, a pocã, o limão, a tangerina, mexerica, bergamota. O nome que você der para a tangerina, que é vendida aqui, a mexerica, como é dito, pode consumir. Não tem problema algum, isso é importante, porque existe uma produção muito grande de laranja, de mexerica, a tangerina, aqui na região, que está sendo vendida e as pessoas não precisam ter medo, isso é importante. E a questão da contaminação está sendo investigada, foram coletadas as amostras encaminhadas para um laboratório credenciado pelo IMA e pelo Ministério da Agricultura, para confirmar ou não. E também a Prefeitura vai fazer um trabalho de suporte aos produtores, principalmente aqueles que tiverem que eliminar as mudas no viveiro, porque vai dar um impacto também na produção e na estrutura. Nós estamos acompanhando logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes dos trabalhos realizados da manhã dessa quarta-feira, aqui em Teofrotone, nesse terceiro dia de fiscalização do IMA para identificar a contaminação por câncer cítricos há mais de 30 anos, Nicomédias, e isso não havia essa suspeita. Então, é uma situação bem impactante para a economia e principalmente para a produção da lajinha, Nicomédias. É, esse mundo tem acontecido uns trens esquisitos recentemente, Fantano. É, quer dizer, o mal desse aí que não, essa é uma praga, né, que é uma bactéria, é uma praga que não infestava a região há 30 anos, aí vem essa bactéria do cancro, cancro cítrico, até difícil falar junto, cancro cítrico, aí essa porcaria chegou aí agora, está invadindo aí, quer dizer, já subiu para 10 viveiros, com indício, né, com indício de contaminação. O que vai confirmar aí é o trabalho feito pela turma aí, relacionados aí, inclusive a turma do IMA que aparece aí na reportagem. Obrigado, Alfonso Antônio Pires, daqui a pouquinho ele volta.